Fala, galera! Eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal o Muito Botafogo de Futebol e Regatas. Hoje tem jogo do Botafogo, o glorioso é o meu grande amor, te amo, fogo. Pois é, o fogão entra em campo às 19h30 no Newton Santos para enfrentar o Ipiranga de Erestim, segunda partida da terceira fase da Copa do Brasil. No primeiro jogo deu fogão, 2x0 no Rio Grande do Sul, com dois gols do Eduardo. Falo sobre o jogo neste vídeo, mas antes peço para que você se inscreva no canal Fabiano Bandeira. É simples, rápido, fácil e grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o fogão e acompanha o canal diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos. Vamos passar logo dos 43 mil. Depois vamos muito além, pois o glorioso é gigante. Deixe o like, isto é fundamental para o crescimento do canal. E ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Foram relacionados pelo técnico Luiz Castro para a partida de mais tarde, Adrielson, zagueiro, Daniel Borges, lateral direito, Danilo Barbosa, volante, Douglas Borges, goleiro, Eduardo, meio campista, Gustavo Sauer, ponta, Hugo, lateral esquerdo, retornando, Ivo Gabriel, goleiro, Janderson, centroavante, Joel Carles, zagueiro, Júnior Santos, ponta, Lucas Fernandes, meio campista, Lucas Pé, goleiro, Luiz Henrique, ponta, Luiz Segovia, zagueiro e lateral esquerdo, Marlon Freitas, meio campista, Matheus Nascimento, retornando da seleção, sub-20, centroavante, também pode jogar como segundo atacante, Matias Segovia, ponta, Felipe Sampaio, zagueiro, que entrou bem contra o Bahia, Rafael, lateral direito, que vem atuando pela lateral esquerda, Raí, meio campista, Tietchan, meio campista, Tiquinho Soares, centroavante, Vitor Cuesta, zagueiro e Vitor Sá, ponta. Muita gente pedindo para que o Botafogo jogue com o time reserva ou com o time mesclado. Antes de pensar em uma ideia de escalação, quero falar sobre os cuidados que o Botafogo precisa ter, galera. A Copa do Brasil é traiçoeira. Embora o fogão tenha feito 2x0 na primeira partida, o time precisa estar focado. Todos os clubes grandes até aqui viraram ou confirmaram a classificação para as oitavas de final. O Botafogo não pode falhar. Já não poderia, independentemente de qualquer coisa. E agora não pode fazer feio. Tem que confirmar a vaga também. O Glorioso vem jogando meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana. Sabe quantas vezes o Ipiranga jogou desde a última partida com o Botafogo pela Copa do Brasil? Zero. O Ipiranga vai estrear na Série C do Campeonato Brasileiro na próxima quarta-feira, 3 de maio, contra o América de Natal, em Natal. Não jogou entre uma partida e outra da Copa do Brasil. Aproveitou o tempo para treinar e para assistir aos jogos do Botafogo. Simplesmente chegaram reforços ao Ipiranga. Claro que não podem jogar hoje. Inclusive o Felipe Giedóis, meio campista conhecido, é reforço para o Ipiranga para a sequência da temporada. Mas não pode jogar contra o Botafogo. O time gaúcho já tinha perdido atletas para a primeira partida. Foram negociados porque fizeram um bom campeonato gaúcho. Também perdeu atletas agora no segundo jogo. Mais duas reservas. O volante Rodson, que estava no banco, mas não entrou contra o Fogão na primeira partida, saiu do Ipiranga. E Bruno Bay, o atacante que entrou já no fim do jogo, lá em Erechim, também deixou a equipe do Sul do país. Falando sobre o confronto. Se o Botafogo vem jogando, ele vem sendo observado. O Ipiranga está treinando. Antes da partida do Sul, eu falei que o Botafogo poderia potencializar as próprias ações. Porque o Ipiranga não teria um padrão tão definido na defesa. Não teria um padrão tão definido no ataque. Porque já estava em mudança, processo de mudança, para a Série C do Campeonato Brasileiro. Depois do Gaúcho, o time foi se desmontando. Agora, não tem como identificar o que o Ipiranga pode fazer de melhor. E qual o padrão ruim da equipe adversária. Porque não teve jogo no meio do caminho. Enquanto isso, a equipe do Sul do país viu o Botafogo jogar contra o São Paulo. Viu o Botafogo jogar contra a Universidade Cesar Valeu. E viu o Botafogo jogar contra o Bahia. Por exemplo, o treinador do Ipiranga pode ter observado que o Botafogo venceu as partidas. Foi bem em muitos momentos. Mas a última linha, em algumas partes, ficou desarrumada. Que se um ponta chegar por um lado e fizer um cruzamento por baixo, um dos nossos laterais pode fechar com um dos nossos zagueiros sem diálogo. Se atrapalhar e deixar a bola para um centroavante ou para um ponta adversário. Isso, infelizmente, aconteceu em mais de um jogo recente do Botafogo. Que o nosso time esteja atento e focado para resolver essa questão. Vou tomar como exemplo o último adversário do Botafogo, Bahia. Jogou contra Volta Redonda pela Copa do Brasil. Fiz a análise pré-jogo observando o Bahia contra Volta Redonda, o Bahia contra o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. No jogo contra Volta Redonda, o Bahia teve muita dificuldade na bola aérea defensiva. E a bola aérea ofensiva é uma força do Botafogo atualmente. Vocês repararam que contra o Bahia o Botafogo praticamente não teve chance pelo alto? Pois é, o técnico Renato Paiva falou sobre isso na coletiva. Disse que o Botafogo tem isso como força. E o Bahia se preparou então para enfrentar a bola aérea ofensiva do Botafogo. Só que o Bahia só teve uma semana para treinar entre o jogo do Red Bull e o jogo do Botafogo. Arrumou a bola aérea defensiva, mas não conseguiu arrumar o padrão da última linha no 3-4-3 que o técnico Renato Paiva quer para o time do Nordeste. Com isso, Júnior Santos e Tiquinho Soares desarrumaram a linha de marcação do Bahia. O zagueiro pelo lado esquerdo no primeiro gol do Botafogo não sabia o que fazer. Rio Glorioso aproveitou a ida do nosso ponta para dentro e o pivô do Tiquinho Soares. E no segundo tempo, com a passagem do Luiz Henrique, o adversário que tinha que marcar o Tiquinho Soares também não sabia como fazer, o Tietê deu no Tiquinho que fez o pivô e o Tietê fez o gol. Então não deu tempo para o Bahia se articular completamente para marcar o Botafogo e o Glorioso vencer o jogo. Com o Ipiranga, duas semanas para eles treinarem e eles observando o nosso time. Possibilidade para o Ipiranga corrigir mais situações e tentar potencializar algo para o jogo deles. O Botafogo, por mais que tenha vantagem, não pode falhar. Com tudo isso, o Botafogo segue o favorito. Se puder, vá ao estádio Milton Santos. Vamos apoiar, vamos fazer uma belíssima festa na nossa casa. Alô, Mário Bittencourt. Na nossa casa, na casa do Botafogo. Um abraço, querido. Pois é, o Glorioso tem a vantagem e tem um time muito melhor que o Ipiranga, com todo respeito à equipe de Erechim. E o técnico Luiz Castro tem que analisar os dados, junto com a comissão técnica, identificar quem pode e quem não pode jogar dois tempos, quem pode e quem não pode jogar um tempo, quem pode e quem não pode ficar no banco o tempo inteiro. Lucas perde no gol, se tiver condições. Na lateral direita, o Botafogo tem duas opções, Daniel Borges e Rafael. O Diplácido não está relacionado. Que tal o Rafael na direita e o Hugo na esquerda? Ele quer dar posição na zaga Sampaio e Segovia? Descansaríamos, então, o Cuesta? Pode ser. Rafael, Sampaio, Segovia e Hugo. Só que lembro a vocês que essa foi a defesa contra o Aldax. Em grande parte do jogo, conseguiu se organizar, mas em alguns momentos contra o frágil Aldax, falhou. E o Botafogo tomou dois gols. O Glorioso venceu por 5x2. Mas será que se o Botafogo tomar dois gols contra o Ipiranga, a situação não pode ficar complicada? Então que o Scasso identifique a melhor linha de defesa. Está com o Scasso com a comissão técnica. Não vou ousar. Você que coloque a sua defesa aí nos comentários com respeito à educação. No meio de campo, eu iria para o Marlon Freitas, Tietchan e Lucas Fernandes. Vejo isso como muito bom. Um trio bem legal que o Botafogo enfrentar o Ipiranga, com o Raí podendo entrar durante a partida. Descansaria o Eduardo, com certeza. Nas pontas, o Júnior Santos pode descansar ou pode jogar como centroavante para descansar nos Otiquinho Soares. Então poderíamos ter o Sauer ou o Sebovinha pela ponta direita, o Luiz Henrique pela ponta esquerda, ou até mesmo o Vitor Sá, que voltou como titular contra o Bahia. Não vejo problemas também nas pontas no Botafogo. Penso que todos vão se dedicar, que todos estão focados na classificação. E espero que todos tenham visto os jogos, analisados os resultados. Teve time goleando depois de ter perdido a primeira partida. Teve time fazendo o segundo gol no final e ganhando nos pênaltis. Teve time fazendo o placar ótimo em casa, o placar ótimo fora de casa. Então o Botafogo que faça o papel dele e confirme a vaga como o gigante que é. E vá bem com força para as oitavas de final. A qualquer momento eu volto. Saudações ao Vinegras. Aquele abraço. Valeu. Fui.